Bate as três, todas as caveiras imitam chinês Tumba, 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 tumba Quando o relógio bate as quatro, todas as caveiras tiram o retrato Tumba, 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 tumba Quando o relógio bate assim, todas as caveiras acima o desenho um relógio, bate a seis, todas as cap ulisas, chá, puxa três um relógio, bate a set O relógio bate as nove, todas as cadeiras sempre se acosem O relógio bate as dez, todas as cadeiras comem pastéis Não gosto de ganhar um tadinho, mas... Gente, olha que linda que ficou a make do Maquia e Fala Críticas Dança, gente, dança Tchau!